Então, um outro aspecto bem interessante do livro que chama a atenção é que tem uma relação entre as lendas do Graal, da Antiguidade Média lá, e fatos históricos da Atlântida, né? Talvez os poetas medievais tiveram alguma ligação com a Atlântida, ou então eles se aprofundaram nas lendas antigas, ou tiveram contato com alguém que tinha esse conhecimento, e aí ressurgiu esses assuntos aí das lendas do Graal na época medieval, né? Pois é, você sabe que essas lendas do Graal, chamado Círculo do Graal, onde houve uma produção muito grande dessas histórias sobre o Graal na Idade Média, tem muitos tópicos mesmo relacionados com a Atlântida, é bem curioso isso, viu, Max? E deve ser isso mesmo que você falou, esses próprios poetas aí viveram lá, deixar bem claro aqui que a gente tem plena convicção em reencarnação, não precisamos fazer segredo nenhum, e isso ressurgiu neles, ou então eles, naquele aprofundamento deles espiritual, eles colheram aí de pensamentos e tudo, de pessoas que viveram lá, porque as coincidências são bem fortes, bem impressionantes mesmo. E também porque aquilo que o povo Atlântico conhecia, venerava na época, ainda existe hoje, né? No mundo espiritual, isso não se extinguiu, né? Ainda vive, então a pessoa que se conecta com esses assuntos, elas a cada momento podem ser realimentadas com eles, porque eles estão vivos ainda, né? E quais são essas coincidências que você coletou aí nessa busca? Eu fiz uma pesquisa, são muitas coincidências, eu relacionei aqui as principais. Pois então, os Atlânticos veneravam Parcival, que para eles era a personalidade que regia o universo por ordem do onipotente criador. E os poemas desse círculo do Grau, Max, eles falam exatamente de Parcival. Para os Atlânticos, Parcival guardava também, por ordem do onipotente, o cálice que continha o mistério da vida, chamado Hellion, que é o Grau. Nos poemas, o Hellion é um poema épico, escrito no século IX da nossa era. O título do poema é Hellion. Um dos grandes autores do círculo do Grau é um francês chamado Chrétien de Troyes. Aí ele escreveu uma obra chamada Perceval. E nessa obra aparece uma personagem chamada Gornemann. Aí um outro autor dessa época, do círculo do Grau, foi o alemão Wolfram von Eschenbach. E ele escreveu um poema chamado Parzifal. Nele, essa personagem era Gurnemann, pai de uma moça chamada Liassi. É bem curioso, porque Gurnemann e Liassi existiram realmente, são figuras centrais dos últimos anos de Atlântida, principalmente Gurnemann. Sim. Tal como descreve a autora. E os nomes se parecem bastante, né? Ah, do alemão aqui, é exatamente o mesmo. Gurnemann e Liassi. No romance do francês, do Chrétien de Troyes, a rainha e a esposa do rei Arthur chama-se Guinevere. Guinevere. E em Atlântida existe uma moça chamada Guinevere, uma moça encantadora, que tornou-se mulher do filho do rei. No romance do francês aparece um sábio chamado Merlin. Esse Merlin, Max, é um sábio vidente que mora no norte do país com o nome de Gurnemann. É o próprio Gurnemann. Era ele que ficava conclamando o povo a deixar o continente antes da catástrofe. Ele fez um grande esforço para isso. E como sempre, tem sempre a turma do contra, a turma que trabalha contra as indicações do alto, da luz, que dizia, não, deixa isso para lá, isso aqui vai acontecer. Existe, sim, uma profecia, mas isso só vai acontecer muito para frente, não precisa sair agora, não. E o Gurnemann tentava explicar para o povo que as condições de vida iam ficar cada vez piores. As transformações que iam ocorreram antes. Sim, sim. Ele falava assim, olha, se você tem um prazo de 10 anos para deixar o país depois disso, não vai ser mais possível. E alguns druidas lá achavam que ele estava se exagerando. Druidas, na verdade, infiéis. É porque o pessoal acabou se acomodando e tem aquela questão de deixar o país, é o trabalho que se movimentar, sair do local onde você está há muitos anos e construir tudo de novo. Então, um pouco as pessoas se acomodaram e queriam ficar mais tempo. Talvez alguns acharam que já teriam morrido depois quando ia correr. Só que o problema é que os druidas, no caso, são pessoas de influência e acabaram influenciando muitas pessoas. Pois é, e só para finalizar essas coincidências, teve uma personalidade negativa nesse ponto, contra a saída do povo, contra a imigração do povo, para que eles não sofressem com o previsto cataclismo, que, na história do francês Chrétien de Troyes, ele tem o nome de Pertinax. E a senhora Rosélius fala que essa personalidade se chamava Cipax. É mais uma coincidência entre os dois temas, Atlântida e Círculo do Grau. É importante ressaltar, viu, Maximiliano, que essa correlação entre as personagens de Atlântida e essas obras aí do Círculo do Grau, isso não está no livro, tá? Ah, sim. É, não está no livro, é só uma constatação, uma curiosidade. Para quem, eventualmente, se interessar, pode procurar essas obras. Gosta dos temas também, né? É, exatamente. A pessoa pode se aprofundar nessas obras aí, talvez tenha até mais coincidências, eu não sei. É só uma curiosidade. Legal. Então, mas na lenda do rei Arthur, eles têm uma ilha chamada Avalon, né? Ah, é verdade. É, e os atlantes, eles falavam que esse nome aí, né, essa ilha, seria o reino dos espíritos. É, para onde eles iam depois da morte, né? Depois da morte, é. Outros povos até falam das cidades das ruas de ouro, né? Cada um se descreve de alguma forma, né? É, quer dizer, mais uma coincidência aí, né?